O anteprojeto, já falámos nisso e, portanto, já referi que ele está aprovado desde 2016, dentro da Aru, como já referiu, há pouco falou-se aqui nos carros que lá estão, falou em 80, 100, eu já ouvi o Sr. Vereador Aurélio falar em 200, eu esta noite, esta noite não, desculpem, há umas noites atrás, já passava da meia-noite, pensei assim, olha, estava aí para casa também de uma iniciativa ligada aos moldes, deixa-me passar por lá e ver efetivamente quantos lugares estão ali, quantas pessoas lá estão, quantos carros lá estão, porque tem aquela envolvente em termos das casas e pode haver necessidade até para essas pessoas de estarem ali perto, Todos nós gostamos de ter o carro perto de casa. Estavam garantidamente 53 carros. O Vereador já disse daqui que os lugares que lá estão considerados são 72 e o parque e a zona das finanças, depois a seguir, pode ser, pode ser, e é a intenção de deixar de ser pago, o que depois também aumenta ali uma parte do estacionamento e não se esqueçam que estamos a fazer a aquisição da Mortensen, tem aquela envolvência toda do parque da cerca e portanto estamos a falar de um interface rodoviário que tem naquela zona ali abrangente também muitos outros estacionamentos e que até podemos também olhar todos para aquilo que vamos fazer na FEIS e alargar até para aí também parte do estacionamento.